Bruno Martins é o nome dele, ó A música que tá na boca da galera É que no meu aniversário só deu erro na mão Sei que você fala, por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O povo era sua dimensão O nosso convidado era não ligar Mas tá sentindo falta, numa farrofada Nas contas pelas falas O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Eu saí pra madrugada e vi o que tava errado O jogo também ia encontrar Bebe, vem e procura